Hoje é que é hoje, Niverto CJ Hoje é que é hoje, Hoje é pomaxi Hoje é que é hoje, Hoje é pomaxi Se hoje é que é hoje, Noutra lança sem marchi Se hoje é que é hoje, Noutra lança sem marchi Pega na mim, Cunha na mim Cabeça em mim temer, Tudo ter em volta Pega na mim, Cunha na mim Cabeça em mim temer, Tudo ter em volta Cabeça, Sabim Sabim So nice, so nice Cabeça, Sabim Sabim So nice, so nice Hoje é que é hoje, Hoje é pomaxi 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 Ami se sabe, amou se sabe, nós tudo está fixo para não divertir demais Ami se sabe, amou se sabe, nós tudo está fixo para não divertir demais Hoje é que é hoje, hoje é para o machismo Hoje é que é hoje, ficaras com bons maquiagem Combinado com bons trajes, não passa tudo elegante E me entendi pedi-ti, só para se me stopa, te cansar, corra pra ti morra, corra pra ti Minha minha canta, se controla, pecanas, bebida em tênis no corpo Mesmo sem manhã, sem dar um barra, controla, cura e chanque Vamos, e é noite, tem que chill, chill, tem que chill, chill, tem que chill, chill Hoje é que é hoje, hoje é para o machismo Hoje é que é hoje, hoje é para o machismo